Vai moleque! Eu não sou mal! Eu sou o pica, eu sou o lemático, eu não sei o que é o problema Manda peitar pra ver! Trava a mão pra ver se não me derrubou pra ficar bem Lô em fibraga! Lô em fibraga! Lô em fibraga! Só no passinho! Só no passinho! E aí fãs dos canadas! Pra mim vocês são bastidos! Caralho! LATIC! 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 LATIC Tchau.